Olá, estamos aqui então para tentar fazer uma singela homenagem, mas de muito coração mesmo, tá? Que falar de Ruth Guimarães, ela é a maior folclorista do Brasil, né? Mas tudo começou quando eu ouvi falar de Ruth Guimarães, infelizmente não ouvi falar dela nos tempos da minha escola. Aí, segundo os meus pais, falaram que talvez porque ela ainda estava para São Paulo fazendo outros trabalhos. Mas, enfim, ela sempre foi uma pessoa muito citada nas conversas aqui de casa, porque o meu avô, Erasmo Pompeia Pinto, que também é uma pessoa histórica aqui na cidade de Cachoeira, mas por motivos diferentes, era muito amigo da dona Ruth e do seu marido, né? Vizinho Botelho. Ele sempre falava com muito encantamento dessas pessoas. E que bom que, quando eu retornei para a Cachoeira Paulista, abri aí o Coral Cachô, pudemos fazer, né, uma homenagem à Ruth Guimarães. E tudo meio que começou como. A filha dela, Júnia Botelho, um dia assistindo um dos ensaios que a gente fazia, às vezes, no meio da rua, se não me engano, foi na Concha Acústica. Falei, ah, será que a Câmara Municipal vai fazer uma homenagem, né, para o meu pai, para a minha mãe, para a nossa família? Será que vocês não podiam, né, fazer o Coral cantar alguma coisa? Falei, mas o quê? Falei, não, pode ser coisa folclórica, minha mãe gosta disso aí. E eu lembrei, né, claro, eu curti Guimarães. Enfim, e aí foi talvez a primeira, talvez não, foi a primeira apresentação, convite de apresentação do Coral Cachô. Então, já começou aí, Ruth Guimarães tem aí um quesinho, uma parceria com o Coral Cachô. E depois, no ano seguinte, a gente pôde fazer uma homenagem ainda em vida para a dona Ruth Guimarães. Foi uma das últimas vezes, acho que ela saiu para eventos maiores, porque aí a idade já não permitia. E eu fui conhecendo aquela senhorinha, parecia tão frágil, mas super forte, e fui querendo saber cada vez mais sobre ela. E meu avô, inclusive, me contou algumas coisas, depois meu pai, que me relembrou, né, que a minha bisavó, Regina Pompeia Pinto, né, que se destacou como professora aqui no Vale do Paraíba, na época mulher, né, ainda estava começando com essa coisa de dar aula, de poder trabalhar, né. E aí, disse que ela deu aula, então, no grupo escolar para a Ruth Guimarães, e disse que falou, essa menina vai longe, porque ela era muito aplicada, muito dedicada, e, né, já havia todo o potencial de amante com as palavras, com as letras, com as histórias, né, que ela tinha, certamente. E meu avô uma vez pediu, a Ruth Guimarães já estava, né, não muito boa, o meu avô também não, e ele não podia se encontrar, e falou, se ele leva aqui para o bilhetinho, o meu abraço para ela, e achei um recorte de um jornal, uma coisa assim que ele tinha guardado, sabe, do quanto ela era importante, eu não me lembro, aí eu sei que eu fui, então, na casa de Ruth Guimarães, a Júnia me recebeu, junto com a filha dela, a Maria, elas participaram, uma época, Júnia e Maria do Coral Cachorro, então, teve aí, mesmo que tardiamente, né, algum, pelo menos comigo também, algum relacionamento, e eu não sei explicar porquê, eu tive sempre muito carinho, e quando eu entrei, gente, naquela casa simples, e eu falei, nossa, mas aqui é da grande escritora, Ruth Guimarães, quando eu pisei lá, eu vi todas as histórias, praticamente, Monteiro Lobato, que ele falava, falei, gente, a Ruth Guimarães é a nossa dona Benta, né, falou, que chique, e, então, eu pude transmitir aquele abraço, ela já não estava falando muito, eu estou reconhecendo as pessoas, mas, quando a Júnia, eu lembro, ela é a neta do seu Erasmo, aí, o olho dela brilhou, e, eu lembro, olha, ele mandou um abraço, a neta dela, eu lembro que a gente fez uma homenagem, Coral Cachorro pra você, né, nós cantamos Bandeira Branca, o olho dela brilhou, ela ficou em silêncio, mas, ali, eu escutei todas as palavras, foi a última vez que eu a vi, e aquilo ficou marcado pra sempre, então, como aqui, membro adjunto da Atla, me foi pedido, e é com o maior gosto que eu venho aqui prestar essa homenagem, eu vou ler aqui um pedacinho, então, da introdução, que ela fala dois dedos de prosa, desse livro maravilhoso aqui, que é a Lendas e Fábulas do Brasil, talvez seja o último livro dela publicado em uma coletânea, enfim, de contos, olha só o que ela escreve aqui, nessa introdução, é um pedacinho, pra ficar com vontade de ler, não é que o tempo esteja sobrando, não é isso, em verdade, não existe mais o tempo, acabou-se o seu império sobre os homens, não se cuida nem da hora, nem do correr dos instantes, o tempo é o fluir da história, tempo e espaço se contam na vida dos príncipes, das princesas, do seu povo encantado, lembro-me que, certa vez, ao contar a história do pequeno polegar e de suas botas de sete lébuas, um dos meus filhos mais novinhos não conseguia entender como de se transportar de um lugar para o outro, em um momento, apenas dando passadas largas, para começar, nem sabia o que era légua, légua, disse eu, é uma distância como daqui na bocainha, ora, cinco minutos de carro, a pé, disse eu, mas o pequeno polegar ia assim, e estalou os dedos para ilustrar, é, disse eu, é o que, e o que, não entendi, o mais velho, do alto da sua experiência, de sete anos, veio em meu socorro com um esclarecimento, você não vê que ele tinha um jato? Ah, e nenhuma pergunta a mais foi feita, nem quando, no espelho mágico, a princesa via todas as coisas que aconteciam no mundo, no céu, na terra e no mar, porque eles concluíram com a maior indiferença, era a televisão dela, um dos pequenos deu a voz a uma dúvida, que acabou de desmoralizar um lágrimas dos objetos mágicos, colorida? Estão vendo como a bota de sete legos, perdeu para o avião a jato, o espelho mágico não suporta o confronto com o vídeo, voz de pessoa invisível ao alcançar a lua, andar pelo fundo dos mares, tudo são antigos sonhos humanos, ultrapassados pelas invenções, tudo no que tanja as questões materiais da informática, no espírito de cada um, a realidade é outra, ainda precisamos dos velhos contos para atingir o mistério, o dos contos maravilhosos. Não dá nem para, até difícil de continuar, mas aí ela termina, ela vai contar outras coisas e ela termina aqui, que eu acho muito importante. E a isso eu gostaria que ficasse como homenagem, como o que ela me influenciou, influenciou talvez aí o meu avô e gerações, quem a conheceu, né? E eu lembro quando eu estava em São Paulo, já Campinas, o pessoal falou, você tomou café com a Ruth Guimarães, uma vez eu tive essa oportunidade, o pessoal ficava todo encantado, eu falei, gente, mas por que tudo isso, né? Com o Ruth Guimarães? E hoje eu entendo, e que bom que eu pude entender isso ainda, né? Podendo conviver com ela e olhar nos olhos dela, né? E transmitir um abraço fraterno, do meu avô e meu também. E ela termina dizendo assim, nessa introdução, a ancianeidade das histórias fala-nos de aceitação popular completa e vem de longe, mas adotadas e adaptadas são brasileiras, genuínas e espontâneas, correm por aí, ainda, mas talvez não por muito tempo, eu diria, dona Ruth, que vai ser por muito tempo, sim. Cumpriram e cumprem a contento, a alta função principal das histórias, a de entreter e, através do entretenimento, realizam, certamente, esta coisa extraordinária, predispõe-nos ao amor do bem, do belo e do que é nosso e ensinam, através do símbolo, a discernir o certo e o errado. É muito, mas não lhe poderemos pedir. Ruth Guimarães então é isso e fica com vocês a homenagem aqui, né, singela também, não só através das palavras, da minha voz, mas através aí do que ela representou para o coral, para a cidade, com certeza, ficou muito marcado e eu sei que na vida dela, da Júnia, Marinha, que a gente pôde estar um pouco junto, Joaquim Marinha e seus outros filhos, né, alguns eu conheço, então fique aqui, né, viva os 101 anos de Ruth Guimarães e que venham muitos e muitos e muitos mais, 101, porque com certeza isso aqui ainda vai viver por muitos e muitos tempos. Bandeira branca, amor, não posso mais, Pela saudade que me invade, eu peço paz, Bandeira branca, amor, não posso mais, Pela saudade que me invade, eu peço paz, Saudade, mão de amor, de amor, saudade, dor que dói demais, Vem meu amor, Bandeira branca, eu peço paz, Bandeira branca, amor, Bandeira branca, amor, Não posso mais, Bandeira branca, amor, Pela saudade que me invade, Eu peço paz, Pela saudade que me invade, O que é isso?